Fala, pessoal! Tudo bom com vocês? Trago aí mais uma questão resolvida para o pessoal que tá se preparando para o concurso do Ógimo do Espírito Santo. Se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo. Meu nome é Karen e já falo pra vocês que temos aqui outros vídeos já publicados relacionados a esse concurso, tá bom? Dá uma olhadinha aqui no canal que tem vídeo com análise digital, tem vídeo de questões resolvidas, tem vídeo com dicas de estudos e de preparação para esse processo seletivo, tá bom? Aproveita e se inscreve também no canal, tá, gente? Ativa o sininho para você ficar por dentro dos próximos vídeos que eu trouxer por aqui. E vamos de parceria porque eu te ajudo e você me ajuda, então também me dá o seu like e compartilha esse conteúdo com quem você quiser. Lembro a vocês da importância de vocês fazerem muitos exercícios nessa reta final, exercícios de todas as disciplinas do seu edital, que são quatro, português, matemática, informática e inglês. E aproveito também para lembrá-los que eu preparei um conteúdo digital, tá, um material em PDF que está lá no site da Hotmart, com mais de 250 questões de concursos anteriores organizados pela IDCAP, que é a mesma banca organizadora do seu concurso e questões também que foram aplicadas aí em outros concursos de ógimos, tá? Então vale muito a pena você dar uma olhada no link que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Esse material está disponível por apenas R$ 23,50. É um investimento que vai valer muito a pena porque você já vai chegar no seu concurso muito preparado, sabendo aí o que te espera, tá bom? Então vamos a mais uma questão que caiu no concurso anterior. Essas questões que eu trago aqui no canal não são as questões que estão lá no material digital, tá, gente? Em respeito às pessoas que compram, é lógico, né? Então essa questão aqui é uma questão que caiu na prova do ógimo do Rio Grande do Sul de 2015. E a banca lá era Faipessu, uma questão de geometria espacial, tá bom? Considere um cubo de aresta A, tal que sua área total AT é igual a 150 centímetros quadrados. Se acrescentarmos uma unidade à medida da aresta, obteremos um novo cubo de aresta A linha. E de total de área, a linha T. Assim, assinale a alternativa que apresenta o valor da razão, a linha menos AT, dividido por... Vamos lá. Então você tem um cubo de aresta A e você acrescentou uma unidade, tá, nessa aresta A e passou a ter uma aresta A linha igual a A mais 1, tá? O que que ele te dá de pista aqui? Ele fala que a área total AT é 150 centímetros quadrados. A área total inicial é 150 centímetros quadrados, ou seja, quando a aresta valia A. Quanto que é essa área total? Em se tratando de um cubo, a área total é a soma das áreas dos lados, ok? A área de um lado, de um cubo, é a área de um quadrado. E você, num cubo, tem seis lados. Então a área total vai ser seis vezes ao quadrado. Ok? A minúscula, né? Seis vezes ao quadrado. Esse seis vezes ao quadrado é igual a 150. O problema que fala é isso. Ok? Daí você tira que A é igual a 5. É só você fazer a conta, né? Passando o seis pra lá, dividindo. O A ao quadrado vai ser 150 dividido por 6, que dá 25. O A, então, vai ser a raiz de 25. Raiz de 25 é 5, tá? Vamos, então, separar essa informação que a gente tem aqui. Então, para o cubo que tem o lado aumentado em uma unidade, ou seja, que tem um lado A linha, você vai ter uma área. A linha T é igual a seis vezes Azinho linha ao quadrado, ok? Se você for substituir, então, os valores, você vai ter seis vezes... Quanto que é o A linha? A gente já sabe que o A é 5. Então, o A linha vai ser 5 mais 1 elevado ao quadrado. Ok? Logo, o A linha T... Se você fizer as contas aí, vai ser 6 vezes 6 ao quadrado, 6 vezes 36, que dá igual a 216. E o que a questão está pedindo? A questão que é a razão, a linha T menos A T em relação a A T, né? A linha T menos A T dividido por A T. Fazendo aí as continhas, a gente acha que o R vai ser igual a 226 menos 150, 166, dividido por 150, vai ser igual a 0,44. A resposta não é a letra B, 0,44. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que as informações tenham sido interessantes para vocês. Acompanhe os próximos vídeos que eu trouxer por aqui. Um grande abraço, bons estudos e até a próxima. Tchau!